eu estou aqui no centrinho do bairro Ipiranga mostrar aqui para vocês esse lindo bairro aqui próximo do centro de São José quem gosta de morar em casa apartamento tem essas ruas assim tem bastante você encontra bastante coisa hoje tudo fechado domingo aqui é o bairro Ipiranga para você que está vindo aí morar em São José Santa Catarina é só o que gosta de ver os vídeos e aqui vai mais esse bairro pessoal eu tô querendo fazer uma mostrar para vocês os bairros aí que tem bastante gente mandando mensagem para quem gosta de sossego quem é aposentado que é bairro mais tranquilos assim de Floripa e você se você puder contribuir eu agradeço com o pics que está na descrição do vídeo para poder me deslocar até esses lugares porque é um pouco distante é uns 30 40 quilômetros o pessoal aí que gosta mais de sossego quer agora descansar na vida né não gosta de muita bagunça e já quer só descansar então tem muitas dicas aí que eu posso fazer live nesses bairros para mostrar direto para vocês quem tiver interesse coloca aí nos comentários escreve aí no comentário e se você já tá aqui em Floripa né você já tá aqui você já tá arrumando as malas para vir agora no início de abril ou meados do ano e tem pessoas que inscritos que já vieram morar para cá já estão trabalhando morando até no bairro aqui no bairro que eu moro também e aqui é um bairro muito acolhedor muito organizado gosto muito de prédios assim é com poucos andares bem arrumadinho olha só esse que tá aí na esquina os prédios assim você não tem tanta despesa não tem condomínio valores absurdos e bem organizado ó muito bom muito bonito é verdadeiro morar bem e mais é em conta aqui eu tô próximo de um outro supermercado que é do imperatriz e para você que tá chegando aqui agora no meu vídeo eu mostro bastante lugares aí que eu saio caminhando pelas ruas aqui em São José Palhoça Biguassu tô querendo ir em Biguassu que é um pouco longe mostrar outros lugares de lá tem praias de Floripa bairros próximos à Universidade então se você tá me vendo aqui é a primeira vez no meu vídeo vai no meu canal que eu acho que aqui é bastante bairro que aqui tem bastante bairro bairros que eu mostro aí as ruas pra você conferir aí de pertinho o bairro que você gosta eu filmo geralmente os bairros que são mais Conhecidos Aqui o bom Que tem bastante casa Pessoal que gosta de morar Que sai até mais em conta também Alugar um kitnet E você que está vindo E morar em São José Aqui fica a dica desse bairro Que é o bairro Ipiranga Olha pelas redondezas aqui Do mercado Imperatriz Super Imperatriz Se você tem Carro Pode sair para dar uma volta Vale muito a pena Então deixa aí seu comentário Ativa o sininho aí das notificações Que eu vou estar Saindo aí pelas ruas dos bairros Para mostrar para vocês E você ser notificado pelo Youtube Vem muita gente agora Para cá Agora que já está tendo aula presencial Estudar na UFSC Aqui tem vídeos aí da UFSC Que eu falo Que eu mostro também Tem da Estácio de Sá Aqui em Barreiros Então esse aí é o bairro Ipiranga Fica aí a dica do Marcelo I Love Floripa Para morar bem E barato aqui em São José Santa Catarina Valeu pessoal Tudo de bom para vocês Boa sorte E até o próximo vídeo Valeu